Música Tamba o da gente de volta e minha amiga Magalumeu tá assim ó, no celular, tá só chegando um monte de mensagem, mostra Marcelo, mostra Hoje tá demais, o povo aqui mandando alô, mandando, dizendo que tá acompanhando, mandando foto, mandando alô Deixa eu mandar um beijo, começar a mandar um beijão, que também mandou um beijo pra você, nosso amigo Romildo Rodrigues E diz que sempre que pode, assista o talão da gente Talentosíssimo Romildo Rodrigues, ator e produtor e autor, faz de tudo, é verdade, faz de tudo Beijo Romildo, viajou mês passado com o espetáculo dele e vai viajar próximo mês também, arrasa, viu? Beijão, te adoro Vamos começar mostrando você que tá em casa, que tá assistindo a gente e que tá mandando foto, né Karine? Adoro, adoro Cadê? 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 Opa! Olha aí! Bianca do Conde, tá assistindo a gente, ó Beijo, Bianca Beijo, Bianca Darley de Reflip, não perde Darley, é, vamos dar um beijão, beijo a você, Darley, sempre acompanha Aqui A gente prometeu que ia botar a foto dele e hoje a gente tá cumprindo a promessa Ele sempre, ele sempre assiste Beijo, Darley Dona Eli Trindade do Gás, ó Beijo, Dona Eli, maravilhosa Beijo, Dona Eli Rerison do Tambiá, que pertinho da TV, da TV Tambaú Olha a Luísa, gente Que fofa Que fofa Salomé do João Paulo II assistindo a gente Beijo, Salomé Da cidade de Marim Inclusive eu tenho recebido muitas mensagens de Marim Então, ó Um abraço, um beijo Beijo, povo de Marim, ligadinho na gente Taís E o filho Vanderson São duas crianças aqui São os dois filhos delas Os filhos de Taís, né? Então, beijo, Taís e seus filhos aí E aí voltou pra primeira Terminou, diretor? Então, muita gente hoje assistindo e já mandando foto já O nosso WhatsApp sempre ligadinho, né? O povo mandando mensagem Dizendo que tá ligado no Tambaú da gente E também tem aqui, ó Mariana do Costa e Silva Romil do Neto, de Santa Rita E Michele Santos, do bairro do Gás Eu fico assim, agoniada Quando tu fala em fofoca, eu já fico assim Já fica querendo saber, né? Conta, conta logo Porque eu tenho medo do tempo acabar A gente vai começar falando de quem mesmo? Falando da Marília Mendonça Da diva, né? Da sua frente Que todo mundo ama Para de fechar o olho, apresentadora, viu? Olha, ela deu uma dica De como ficar top Close Sem abandono Olha aí, Karine Mudança gigante Olha aí, Karine Ela que justificou essa mudança toda Não só pela estética Mas porque ela já tava começando A enfrentar problemas de saúde Por conta da gordura E aí ela puxou uma foto Super top, super close No Instagram E uma fã perguntou Como é que você faz Pra manter esse corpinho Sem abandonar a cerveja Sabe o que ela respondeu? Eu tomo sem glúten Já dá uma aliviada Tem cerveja sem glúten? Tem cerveja sem glúten? Eu não sei Eu tô sabendo agora Eu também tô Muito bem Pois ela se continua Tomando a cervejinha dela Só que sem glúten Eu vou até saber disso Vamos procurar nos informar Nessa foto tá linda Isso tá maravilhosa Vai mais Outra atriz Que se casou nas escondidas Simplesmente na Itália, querida Em Montalcino Ai, não sei nem o nome do lugar, gata Montalcino Região de Toscana Olha aí que linda Stephanie Brito Ex do jogador Pato, né? Que o relacionamento dele se acabou Com Deus, do nada Foi aquela coisa toda Olha que lindo, Karine Mas está aí tendo uma nova oportunidade E ele simplesmente é um empresário italiano Igor Ai, gente, que nome complicado o nome desse homem Igor Raskowski Olha até o nome, você sou a riqueza Então tá aí, ela se casou lá na Itália Na região do marido dela Foto linda, essa foto tá perfeita Linda, né, Karine? Maravilhosa Tomara que dura e dessa vez Tomara, que dura Ela é maravilhosa E ó, pra encerrar aqui essa Hora da Marga Vamos dar uma olhadinha no nosso Portal T5, né, Karine? Bora, bora Portal T5 Sempre traz também esses babados, né? Sempre traz E vale salientar também Vale lembrar também Que toda a nossa programação É transmitida ao vivo lá pelo Portal No Portal T5 Olha só, a Anitta revela que pretende deixar de cantar E fala sobre briga com Maluma e Simária Mas a Anitta, ela gosta de um foar Ela gosta, né? Gosta, gosta Gosta Se não tiver foar, não é ela Então vou convidar vocês pra entrar lá no Portal T5 E ver a entrevista que o Léo Dias fez com ela E ele tá fazendo uma biografia não autorizada dela, viu? É, não autorizada Não autorizada Que é pra chocar também Ela mesmo disse, viu? Eu quero ver o que você está aprontando, Léo Dias Aí ele perguntou a ela Você vai ficar com raiva de mim? Eu fico assim, ó Olhando pra tu e lendo o Portal Por quê? Sim, pra ver a notícia A fofoca, né? A fofoca Tá aqui a entrevista com ela E ele perguntou a ela, Karine Você vai ficar com raiva de mim? Se eu contar alguma coisa que você não Que ela fez voou Na cara dele Então a entrevista tá lá no Portal T5 na íntegra Que foi ao ar ontem no Fofocalizando, né? Ela falou sobre muita coisa, né? Falou sobre muita coisa Sobre carreira, falou sobre ser mãe Sobre brigas, enfim Então se você quiser saber dos detalhes Entra lá no Portal T5 Porque chegou a hora de chamar ela Que também gosta de um fuá Gosta, né? Sâmia Maia E Rafael Oliveira, no Com Você Boa tarde, gente Boa, beijo pra vocês Muito boa tarde, minha Paraíba